Música Yankee Dudu foi na cidade montado em seu pônei Prendeu uma pena em seu chapéu e chamou de macarrão Yankee Dudu continue, Yankee Dudu bendi Cuidado com a música e o passo com as mocinhas ser bonzinho Música Yankee Dudu foi na cidade montado em seu pônei Viajou sozinho todo dia pra ver a cerimônia Yankee Dudu continue, Yankee Dudu bendi Cuidado com a música e o passo com as mocinhas ser bonzinho Yankee Dudu foi na cidade montado em seu pônei Prendeu uma pena em seu chapéu e chamou de macarrão Yankee Dudu continue, Yankee Dudu bendi Cuidado com a música e o passo com as mocinhas ser bonzinho Música 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 Música